é aqui é aqui rapaziada chegamos na serra da russa meus amigos pode parar por aqui que coisa linda meus amigos serra da russa ó que coisa bonita meus amigos é bonito demais não sei se pode parar aqui de moto e é muito bonito rapaziada rapaz serra da russa localizada aqui em gravata o interior pernambucano né aqui tem um negocinho ali eu acho que eu parar aqui para virem será que a gente pode ir ali para ver o negócio vou voltar de ré aqui quanto turístico que tem por aqui né a gente precisa gravar um conteúdo para mostrar a vocês aqui do canal estou um pouco cansado também aproveito e gravo algumas coisas para vocês enquanto descanso deixa eu voltando aqui devagar ó paróquia de vossa senhora das graças gravata pernambuco seto dez de 2015 aqui foi inaugurado vamos ver o que tem exatamente por aqui uma imagem né que o ser humano é doido para o ídolo mesmo né o ser humano é assim está aqui ó uma caixa d'água por ali acho que daria para ver ali alguma coisa se não tivesse esse mato todo tem aí a capela é com a imagem uma lagartixa ali espelho de justiça sede da sede da sabedoria sede da sabedoria tem aqui algumas coisas pessoal vem muito para cá tirar foto e tudo mais vamos lá né vamos lá vamos lá vamos lá